DJ, DJ é boy, porra, pergota a senhora Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Chacoalha, 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 chacoal Pau na buceta, tudo lá dentro Pau na buceta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Pau na buceta, tudo lá dentro Fá na buceta, tudo lá dentro Fá na buceta, tudo lá dentro Fá na buceta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo DJ's the boy, porra, terror da ZEOR